Fala aí galera, beleza? Galera, recebi um pacote bem legal da Outright Games Parceira aqui do canal, faço parte do programa de ambassadores E veio por FedEx A única coisa ruim é que o FedEx não atende o meu bairro E eu tive que buscar lá na sede deles, né? Nota baixa aí, nota ruim O serviço, imagina, né? E os caras queriam privatizar os Correios Os Correios atendem o meu bairro O FedEx, que é um serviço mais caro e privado, não Bom, vamos abrir então pra ver o que é? Partiu Olha aí, Outright Games Cara, fiquei muito feliz, o pacote veio lá da Espanha Deixa eu abrir aqui Vamos lá Olha! É roupa! Ô, roupa é sempre bom, né, cara? Um casaco, é um casaco? É um casaco da Outright, ó Pô, aí não tem nada atrás Olha, de marca chique lá fora, tal da Click Legal, é legal, gostei Tem bolsos ali, ó, eu gosto de casaco Continuando Opa, já vamos colocar aqui, gente Bom, tá aqui, ó, o resto do kit é o mousepad Bem legal, cara, é mousepad pra mouse ótico Welcome to play Olha, é um mousepad, é tipo speed, né, cara? Que eles deslizam o mouse fácil, legal Um boné da Outright Legal, cara, legal São itens que a gente vai guardar pra sempre, né? Assim como os que eu recebi do Mixer Estão guardados aqui pra sempre Um chaveiro Outright Games Nossa, eu tenho todos que eu guardei da BGS Aquela caixa Xbox, né? Aquela caixa fake do Xbox E uma squeeze da Outright Pra você tomar, se hidratar durante as lives Legal, né, cara? É um belo kit Se você for ver Vem com um casaco Chaveirinho Uma squeeze Um boné E um mousepad Legal, obrigado aí O Outright Games Adorei o presente E com certeza Eu sei que custou caro Mandar aqui pro Brasil, né? Eu sei que os caras pagaram impostos Pra isso aqui chegar aqui E vou guardar com muito carinho Um forte abraço E com Deus, valeu Falou, fui!